Oi pessoal, bom dia! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha. O vídeo de hoje traz dois tópicos bem distintos. Um é bem bacana, bem legal, que é hoje. Vou falar o que é. E o segundo não é legal. E eu vou falar também. Vamos ao vídeo? Para iniciar, eu já vou pedindo a vocês, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal quem não é inscrito e ativa o sininho aqui, em algum lugar, algum ponto. Tem um sininho, você ativa ele. E assim que tiver vídeo novo no canal, você vai ser notificado em primeira mão. Olha que exclusividade! É só pra gente exclusivos aqui do canal, hein? E é, pessoal, vamos falar de uma coisa bem bacana que é hoje, o dia de hoje. Vocês sabem que dia é hoje na Alemanha? Hoje é o dia dos pais. Engraçado, né? Que o dia dos pais aqui é em maio. Mas tem um porquê. Primeiro, que o dia aqui dos pais não é um dia, assim, oficial. Na verdade, esse dia é o quadragésimo dia da ascensão de Jesus. É o quadragésimo dia da páscoa. Então, é todo aquele processo da claresma. Chega hoje, quinta-feira, aqui na Alemanha, né? A última quinta-feira de maio. Minha filha está me chamando. Oi? Tá? Tá bom. Deixa eu me situar e ver onde é que eu estava. Bom, pessoal, então, o dia dos pais aqui na Alemanha é sempre na quinta-feira. Já é a última quinta-feira do mês e isso varia as datas, né? Dependendo do dia da quaresma, dia da páscoa, não varia as datas? Pois é, o dia dos pais também varia na data, mas é sempre na quinta-feira, no quadragésimo dia, né? Da páscoa, que é o dia da ascensão de Jesus. Depois, né? Da ressurreição. Então, é hoje. Só que o dia dos pais aqui é bem estranho, vou confessar pra vocês. É o dia do homem. Mena Tagre. O que é isso? O dia do homem. Isso remete a muito tempo atrás, lá pelo século XVIII aí, que eles faziam, assim, tipo uma celebração pra quem tinha mais filhos e aí dava prêmios naquele período. Só que homens que também não tinham filhos participavam da festa. Então, até hoje, todos os homens aqui, sendo pai ou não, eles comemoram, eles saem de carro, tem carro com som alto. Nesse instante, passou um carro aqui com som nas alturas, que por sinal, me acordou hoje. E eles saem, vão beber, vão tomar cervejinha, vão comemorar. É o dia do homem. Eu acredito que é por isso que é dia de quinta-feira, né? Que aí é o dia que eles não trabalham, porque é feriado. E aí, eles aproveitam pra curtir o dia, sair, tomar sua cervejinha e tal. Ou seja, não é aquele dia família, onde os pais ficam com os filhos e etc e tal. Mas hoje, aqui na minha casa, o nosso dia dos pais começou desse jeito. Hoje é o dia dos pais. Na Alemanha. Vamos entregar uma lembrancinha pro papai. Ela já quer dividir o presente. Mas agora vem comigo que eu vou mostrar a vocês o que é que o papai aqui está fazendo. Vamos lá ver? Deixa eu procurar maridinho, maridinho. Ah, maridinho, ele tá colocando, ó. Acabou de colocar as bicicletas. Estamos nos programando para uma próxima viagem, galera. Vocês vão viajar comigo, hein? Olha, quero mostrar muitos comentários nas minhas viagens também. Porque aqui a gente fala de estoque de alimentos, vida na Alemanha, meu dia a dia e tudo que está se passando aqui e no mundo. E vocês acompanham tudo comigo, né? Vamos lá. Ó, ele tá aqui, ó, com o nosso vano ali. Tá aberto. Vamos ver como é que tá aqui? Eu tô precisando dar uma limpadinha. Desculpadinha, meu povo. Ó, a gente fez o conserto. Vocês lembram que a minha torneia... Já sabem, meu perrengue chique. Vou deixar aqui o link dos vídeos da viagem que a gente fez para vocês darem uma olhadinha. Vocês vão gostar da nossa viagem. Foi uma viagem maravilhosa. Aí a gente já tá precisando de novo, né? Viajar novamente. Vamos entrar em férias aqui na Alemanha. É, vai chegar as férias. Tem um Pfingstenferien, que eles chamam. São duas semanas de férias das crianças. E a gente vai sair de férias. Ó. Mas tá tudo limpinho. Eu deixei tudo limpinho. Os homens fizeram o serviço. Então, tem uma coisa aqui, ó, que a gente vai colocar. Que é a cortina. Nós vamos colocar a cortininha aqui. Pra dar uma privacidade ao casal. Porque essa aqui é a nossa cama. A Kimberly tem a cama maior. Olha lá a cama da Kim. Só que tem que subir a escada, né? E aí, é, meu marido. Nós estamos ficando idosos. A gente preferiu ficar na cama um pouco menor. Mas... Sobe menos escadas. Tem que ter uma escadinha aqui, ó. Porque vocês veem, ó. É quase... Bate bem aqui, ó. Aqui em mim. É altinho. Então, eu preciso da escadinha pra subir aqui também. Mas... A escada é menor do que pra ir pro quarto da Kim lá em cima. Mas, olha, até que tá limpinho, hein? Tá tudo limpinho. Ai, gente. Viajar aqui é bom demais, viu? Dá uma olhada lá nos vídeos. Vocês vão gostar. Ah, e dá uma olhada também, ó, aqui. Me segue lá no Instagram. Porque lá no Instagram, eu estou sempre colocando os stories. Então, vocês ficam, assim, atualizados em tempo mais que real. Lá no meu Insta. Tem o Facebook também. Com o mesmo nome. Vão lá. Mas, eu faço uma conexão Instagram, Facebook. Porque senão é muita rede social. E me deixou louca, né? Mas, vamos com calma. Vamos com calma. Que devagarzinho a gente vai se acertando. Mas, é isso. Mas, cadê o papai, minha gente? Vamos procurar ele? Vamos lá. Marijanho. Olha ele aqui. Marijanho. Chats. Saks do halô. Halô. Bom, pelo menos saiu um halô, né? Tá trabalhando, gente. Tá colocando as bicicletas lá no fundo. Já há uma preparação para a viagem. Porque a semana que vem vai chover muito, vai cair umas tempestades. Então, ele acha melhor deixar logo tudo pronto, né? Se prevenindo para as tempestades. Mas, vamos lá que eu vou falar um tema que não é muito legal. E que chegou aqui na Alemanha. Mas, vamos falar sobre o assunto? Vamos falar rapidamente sobre o assunto? Vamos lá? Tô aqui gravando, fazendo as minhas anotações. Quem aparece? Olha aí, a gata da vizinha. Olha aí. Diga um oi para a galera. Diga um oi para os seguidores. Mas, que ousada. Aparece até... Olha. Que ousadia, minha gente. Deixa eu continuar aqui fazendo o meu vídeo. Botei até uma jaquetinha que tá frio aqui. Bom. Continuando. E aí? Lá para cair fora do meu vídeo, por favor? Ih, merece, gente. Como é que pôs o negócio desse? E eu aguento. É bom que é do vizinho, né? Eu não tenho despesa nenhuma com essa gata. Nenhuma. Nenhuma. A dona já falou. Olha, não dá comida para ela. Porque senão ela fica. Então, eu não dou comida para você. Você pode vir. Pode se espalhar. Olha. Se esfregando. Mas, você pode... Pois é. Pode vir se espalhar. Ela não pode dar comida. Vamos voltar ao tópico, gente. Grã-Bretanha. Espanha. Portugal. Itália. França. E agora, Alemanha. Esse é o nosso segundo tópico. Acabou de chegar aqui, em maio, os primeiros casos de varíola. E esse é o nosso segundo tópico. Agora, no mês de maio, foram registrados os primeiros casos do vírus da varicela. Aí, no Brasil, no Brasil, deve ter chegado aquelas notícias. Nossa, já se espalhou vários países lá da Europa. Bom, aqui, na Alemanha, foi registrado um caso no sul da Alemanha, em Baia. E, por enquanto, eu posso dizer assim, na TV, não está aquele alarme geral de que vamos ter que ficar reclusos ou ficar em casa por causa desse novo bichinho, né? Do macaco. Mas, conhecendo a Alemanha um pouco, a gente pode esperar qualquer coisa desse novo ataque, né? Dessa nova ameaça que chega. Como se não bastasse o bichinho verde. Agora, vem o bichinho do macaco. E fora, o conflito que está aqui na Europa. Então, estamos vivendo, assim, dias muito difíceis. Muito difíceis. Se está se espalhando, se tem muitos casos, eles ainda não mostraram nada. Já se falou em vacina, mas ainda não tem nada, assim, obrigatório de que você tem que ir se vacinar. Mas, enfim. Gente, os dias estão bem complicados mesmo. Mãinha mandou mensagem pra mim, preocupada com o vírus. Poxa, e agora? Já vai chegar esse novo aí do macaco e tal? E agora está se espalhando? Calma, gente. Vamos nos acalmar. Por enquanto, não tem nada, assim, de muito alarde. Nada. Pelo menos, na televisão, é só o jornal normal que fala, assim, como fala do conflito. Então, vamos rezar, pedir a Deus pra que dá uma acalmada aí. Mas, por enquanto, só está vindo caos, só está vindo coisa chata, só está vindo recessão, inflação, dificuldade, falta de alimento, prateleiras vazias. Mas, nossa, o que é que eu posso mais dizer com relação a isso, meu povo? São esses dias que estamos vivendo aqui. Mas, nós somos guerreiros, né? Estamos vivendo nesse caos todo e a gente procura também até se divertir um pouco, sair um pouco, se distrair. Hoje é feriado, tem muita gente saindo, passeando. A vida está seguindo normalmente aqui na Alemanha. Mas, um fato, ontem aconteceu e eu vou contar pra vocês. Eu tenho uma amiga, ela é alemã e ela trabalha em um supermercado, supermercado de barão. Ela trabalha lá fazendo reposição de mercadorias. E, claro, que eu não ia deixar de perguntar por que que está faltando óleo, vai chegar quando, meio que não quer nada, né? Ela, a Kátia, infelizmente, eles só estão entregando uma caixa, duas caixas de óleo. Quando vem uma caixa, vem o quê? Fazer 15 garrafas, quando ela coloca as garrafas em menos de 5 minutos, já vai tudo embora. Só que as garrafas estão custando, mais ou menos, uns 5 euros. Aí, eu disse, ah, então os funcionários já ficam ali entre vocês mesmo, né? E ela fez assim, tá doida? Pagar 5 euros por uma garrafa de um litro de óleo? Nem pensar. E aí, quando eu olho, né? Que logo lá no início, em março, se não me engano, logo no início, quando eu falei no primeiro vídeo, vou deixar a descrição aqui, que estava faltando, que eu fui em vários mercados. Eu avisei, quem viu que mora aqui, na Alemanha, e se precaviu, comprou o seu olhinho. Quem não, agora está tendo que pagar 5 euros por uma garrafinha de óleo. Mas, deixo aí a conclusão de vocês. Tem muita gente escrevendo, falando que acham absurdo, que é por isso que está faltando alimento, porque a gente está pegando. Bom, eu sempre falo, não quero nenhum hamster coifa aqui, não quero nenhum desespero, não quero nenhum, sei lá, loucura total, geral, aos mercados, isso e aquilo, nada disso. Nós estamos nos precavendo para uma possível falta. Se não faltar, está tudo bem. A gente está com os nossos produtos, a gente está se alimentando, né? A gente está economizando, porque eu estou vendo a economia. Eu já estou vendo a economia. Então, só vejo benefícios. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Quem ainda não me segue no Instagram, é só seguir. Tem stories todos os dias. Deixa um joinha para mim aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijinho e tchau, tchau, pessoal.